Se manifestando de acordo com as nossas leis, vocês são cidadãos de verdade E está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil Acredito em vocês, vamos acreditar nosso país Se Deus quiser, tudo dará certo no momento em que Jesus Deus quiser, tudo dará certo no momento em que Jesus